Sim, como avisei no vídeo de ontem, o 6º round está mudando de espaço, por isso esse cenário improvisado. Nas próximas semanas vão rolar muitas novidades, tanto estéticas como também de conteúdo. Teremos quadros novos, o retorno de quadros antigos, então peço para vocês esperarem só mais um pouquinho que tudo vai ser revelado. Mas vamos falar sobre MMA que é o que interessa, porque Randa Marcos, Paige Van Zandt e Mackenzie Derney foram testes ideais para o UFC perceber que mesmo ainda jovem, Amanda Ribas vai sobrar contra meninas desranqueadas. Em outras palavras, se havia para ela um projeto de avanço gradual, esse projeto não se faz mais necessário. Tanto que com apenas 4 lutas no maior evento de MMA do mundo, esse passo à frente foi dado pela própria Amanda, que ainda não perdeu um round no UFC. Aconteceu que após fazer Paige Van Zandt a primeira de gato e sapato na última rodada, ela já tinha um nome na ponta da língua, Carla Esparza, ex-campeã, atual top 7 e vindo de 4 vitórias consecutivas. Isso só é possível porque Amanda é um daqueles casos de atletas que atingem um nível bem alto ainda cedo. Definitivamente não é comum alguém com 24, 25 anos ter esse tipo de domínio, e os que conseguem geralmente acabam vestindo cinturões mais à frente. Sempre lembro a história que em 2016 escrevi um texto para o saudoso site do Sexto Round dizendo que aquele Max Holloway de 24 anos seria campeão do mundo. Quando e contra quem não tinha como saber, não só adivinho, mas aquele tipo de performance no início da caminhada saltava muito aos olhos. Se não esmorecer nos treinos, até porque a fama traz muitas distrações e facilidades incompatíveis com a vida de um atleta profissional, Amanda pode ir pelo mesmo caminho. A grande questão é se agora, hoje, ela já está pronta para uma das melhores do mundo na sua categoria. E esse lance de timing pode ser muito mais traiçoeiro do que parece. Por exemplo, o forte da Amanda é o judô. Já a Carla é uma wrestler all-american. Se elas se encontram e a americana bota a brasileira para baixo à vontade, impondo seu ritmo, às vezes a frustração é tão grande que a parte mental, que não tem nada a ver com a parte técnica, freia qualquer avanço subsequente. Tem atletas como Jorge Sampierre que crescem muito depois de um amasso, como o que ele levou do Matt Hughes. Não passar mais por aquela sensação de derrotado vira uma obsessão e, a partir daquele momento, o cara passou a comer e dormir wrestling. Mas outros também sucumbem à baixa autoestima e nunca mais ouvimos falar sobre. A monstra dos biscoitos é, de longe, o maior desafio da carreira da Amanda. E segundo o site MMA Fighting, elas vão se encontrar no UFC 256, o último PPV de 2020 no dia 12 de dezembro. Mas se me perguntarem, a Amanda é favorita, porque contra ela a Carla não terá queda à disposição e a americana é 10 centímetros mais baixa e bem limitada em pé. Apesar da boa fase, verdade seja dita, três das quatro vitórias recentes da Esparza foram por decisões divididas contestáveis. Ela também perdeu, por exemplo, para a Randa Marcos, contra quem a Amanda não teve qualquer dificuldade. Mesmo tendo apenas 32 anos, tenho a impressão que os melhores dias da Esparza ficaram para trás e esse é o momento ideal para a Leoa mais jovem e faminta conquistar território. Se a minha teoria estiver certa, é excelente. Amanda vira gente grande no UFC, top 10. Dependendo do que rolar, inclusive, pode passar a impressão que ela sempre esteve pronta e o lugar mais alto do pódio está ao alcance dos braços. Agora, se a grande porteira da categoria barrala, Amanda também pode virar gente grande. Vale a experiência contra uma menina que tem o dobro de horas de voo. Derrotas também são grandes professoras, você entende o que faltou melhor, a capacidade física de alguém que foi capaz de te derrotar e isso tudo tem que virar combustível e ser levado para o tatame. O importante é que Amanda fez o dever de casa e teve ambição e por isso está praticamente numa situação de ganha-ganha contra uma veterana que entra carregando muito mais responsabilidade. Acho então que independente do resultado, ela vai progredir bastante depois da próxima rodada. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai dar entre Amanda Ribas e Carla Esparza? Alguém achou que a brasileira está mordendo mais do que pode mastigar? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre Conor McGregor, que enxergou uma alternativa para o seu futuro próximo e se animou. Eles conferem quem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.